Vou fazer o seguinte, vou ficar aqui dentro da boita Vamos ver se ela vai passar reto Ah não, ela me pegou, não Não, me solte Solte sua fedorenta Ela soltou e me pegou de novo, ah não Ela vai soltar Meu Deus, não dá nem tempo Não vou conseguir escapar, não Fala cremosidades Eu sou Guino cremoso e estamos aqui com mais um vídeo Vídeos de Wild Savannah Nesse vídeo Vídeos nós estamos jogando com o top de balada Top de balada Top Gente, eu gosto muito de jogar com o top Eu acho ele muito rápido Muito bacana Ele só tem um problema que ele não foge Quer dizer, ele foge Mas ele não tem defesa contra a hiena Cão selvagem E Leon, falando em hiena Temos uma Uma bem ali As zebras não podem fazer nada Para me proteger Caramba O grupinho de zebras ali E a hiena parece que está pastoreando as zebras Gente, eu hein Uma leoa Pegou uma zebra Meu Deus As zebras estão indo embora E eu vou junto Meu Deus A hiena está aqui Tomar cuidado com essa hiena Que ela pode me matar facinho Vamos seguindo aqui, gente Eu não sei o que está acontecendo aqui Olha um elefante aqui também A hiena parece que finalmente está se separando Do grupo de zebras aqui E eu, hein Olha lá Tem uma zebra que estava separada do grupo Que estava sendo atacada lá Um leão Meu Deus As hienas estão chegando ali Estão atacando um leão Elas vão vir aqui já já Eu que não vou ficar com essas zebras aqui Para morrer Meu Deus Meu Deus As hienas estão cercando a gente Tem hiena daquele lado Tem hiena aqui Menino O leão O leão e a hiena estão tentando pegar uma zebra ali Menino Estou vendo que ficar com essas zebras não é uma boa ideia Não é mesmo Não é mesmo Vou recuperar minha estamina por aqui Vou aproveitar e pastar um pouquinho Lógico Sempre dando aquela olhadinha ao redor As zebras continuam sendo atacadas pelos leões e pelas hienas Eu, hein Coragem querida Nem tu brilha Nós estamos chegando pra cá Vou me afastar de novo Não quero ficar perto dessas zebras Essas zebras são suicidas Deixa elas irem embora Eu vou ficar por aqui Simba Simba Tem um leão atrás de mim aqui Vou me afastar dele Pronto Agora posso me alimentar em paz e recuperar minha estamina Não, mal começo a ouvir Uma lei ou a tava ali bem pertinho de mim, gente Eu não tinha visto Tem que ficar muito atento o tempo todo Porque agora que os leões estão se camuflando Está muito perigoso Acho que podemos até chegar perto ali da Da dita pedra do rei Pra provocar um pouco lá os predadores Vamos ver Vamos ver o que é que acontece Vamos trollar O capim alto aqui Está tendo um fight ali, gente De leões contra hienas Eu estou aqui bem no meio do campo de batalha Pronto Recuperei minha estamina Eu consigo escapar A hiena vindo atrás de mim Que coragem Eu estou escutando a hiena vindo atrás de mim Eu estou escutando a hiena vindo atrás de mim Outra hiena Pronto Então tem que ir nessa direção aqui Se eu tiver com a estamina cheia Eu consigo escapar delas Uma já desistiu A outra ainda está vindo Mas eu já estou bem longe dela Vou fazer o seguinte Vou ficar aqui Dentro da boita Vamos ver se ela vai passar reto Ah não Ela me pegou Não 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 Me solte Solte sua fedoranta Ela soltou e me pegou de novo Ah não Ela vai soltar Meu Deus Não Me solte sua fedoranta Não dá nem tempo Não vou conseguir escapar Não Meu Deus Está bugando muito Eu estou ferido Eu estou ferido já Ela me deixou ferido Eu não vou conseguir escapar Não Ah não Vai ser agora que eu caio no chão Não 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 A morte vem Será que eu já morri Nem sei Não Eu vou morrer agora Morri Estou indo novamente para a Pedra do Rei Vamos ver se vai acontecer alguma coisa diferente dessa vez Ah gente Só para constar Para quem não percebeu A animação do Topi De trotar assim Quer dizer Galopar Ela foi atualizada Foi modificada É uma modificação bem pequena Mas ficou bem mais realista Eu gostei muito A partir daqui Eu já vou recuperando Minha estamina E está tendo ali Um barraco daqueles Entre hienas e leões Como sempre Vou ir chegando mais perto Devagarinho para sempre E assistindo Vamos lá Já recuperei minha estamina toda Posso me aproximar mais Tomar cuidado Olha o leão bem aqui Olha o leão ali Está camuflado As leões estão atrás de mim agora Pronto Pronto Desisti Mas agora vem vindo Uma hiena Eu estava com a estamina um pouco gasta Agora vai dar um pouquinho de trabalho De escapar dela O cara Com a leoa A hiena ali Ela estava me procurando Oui Passei Oui leoas Elas viram atrás de mim Sedentas Oa O Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto